Bruno, queria agradecer você por ter convidado a Miriam também, vocês todos, né, o Felipe Moisés, a gente tá aqui hoje nessa casa que a DTB disponibilizou pra vocês pra que vocês pudessem passar 30 dias aí, e eu queria que você me falasse um pouquinho da experiência de vocês só não na casa, mas em Orlando também tá sendo incrível esse tempo de férias a gente já chegou em Orlando já fomos ter um tempo de comunhão de mesa, já fomos comer a Thaís é praticamente uma chefe de cozinha ali já é a nossa algumas vezes aqui em Orlando não lembro qual é, mas tocando na virada já foi a quarta vez, né e tá sendo, acho que é a melhor de todas tá sendo gostoso demais, tá sendo incrível a casa é muito boa, gente a casa é muito legal já fizemos dois parques, né agora vai começar a maratona dos parques a gente tá numa localização muito boa porque pro Busch Gardens a gente fez tipo o mesmo tempo quase que a gente faria pra International Drive ou pra algum mall aqui ou outlet que a gente faz em Orlando a gente foi o mesmo... em Tampa, né em Tampa, né a gente tem vários condomínios que a gente administra, né a gente administra várias casas próxima à Disney e pros investidores é bem interessante porque eles compram a casa podem ficar quanto tempo eles quiserem e ainda ganham um retorno de investimento, né deles ficarem um tempo na casa a gente coloca em várias plataformas hoje a gente tem umas 14 e fomos ainda aprovados pelo Merit Hotel no ano passado, né não tem como, gente se alguém tá assistindo esse vídeo e nunca veio pros Estados Unidos ou veio uma vez não tem como, gente quando você pisa o pé aqui pela primeira vez e vê as ruas e vê a estrutura não fica assim, cara deve ser muito legal morar aqui e vocês além de trabalhar com essa administração de casas pra férias vocês também trabalham com vendas, né trabalhamos sim dentro da nossa empresa nós temos a contabilidade pra comprar a casa abaixo de uma empresa aí nós temos o cartório que é de registro dentro da nossa companhia também e o financiamento também nós somos licenciados fazemos toda a parte de financiamento também pro cliente e no final ainda temos a administração das casas de temporada e agora nós estamos entrando esse ano com o construction todas as decorações na casa e tá isso que faz e fora isso nós temos um sistema muito legal que os corretores do Brasil eles trabalham com um corretor aqui então eles trazem os clientes eles captam clientes mas eles entram dentro do mesmo sistema e o corretor do Brasil acompanha todo o processo até o fechamento então em todo esse processo eles trabalham juntos ali e colocam os imóveis do Brasil também e pra quem de lá quer comprar uma casa aqui o que precisa? Bom, o primeiro passo é fazer uma pré-aprovação aí a partir do momento que você foi pré-aprovado você vai pra segunda etapa daí que é escolher o imóvel escolher o imóvel você tem em torno de mais ou menos uns 7 a 10 dias pra você dar entrada e depois quando entregar o imóvel é 45 dias se for em pré-construção que demora 4, 5 meses pra entregar você paga a diferença até 30% são 30% de entrada pra quem mora no Brasil quer comprar uma casa aqui em Orlando nos Estados Unidos pra férias o aluguel dela de férias já ajuda a pagar a parcela da casa? não só ajuda como sobra sério? é, vou dar um exemplo pra você uma casa de 8 quartos ela dá em torno de mais ou menos 119 mil dólares de receita no ano as despesas dela dá uns 47 mil e a prestação vai ser na faixa de uns 4 mil dólares mais ou menos então se você somar tudo ainda vai sobrar aí mais ou menos uns 20 mil dólares ano lá no Brasil a gente visto que a pessoa compra um terreno uma casa ela tem que ir atrás de cartório e atrás de tudo aqui vocês fazem tudo essa parte de cartório? sim, nós temos o cartório dentro da empresa nós fazemos tudo uma pergunta que sempre fazem pra mim ah, e se eu não falo inglês? por que você vai comprar a casa? é, onde você vai? não, eu sempre falo pros nossos corretores é importante que ele fala a língua do cliente dele porque lá na empresa todos nós falamos português, inglês e espanhol então não é problema nenhum a aprovação é levada em conta aquilo que você já fez aqui, o score que você tenha aqui ou o score que você tenha no Brasil como que funciona? Brasil não vai levar em consideração nada nem imposto de renda do Brasil nada disso é tão simples porque aqui acreditam naquilo que você fala o que que eles pedem? uma carta com o seu contador dizendo o quanto que você ganha e ele assinando embaixo mas seria do Brasil do Brasil ok e também o extrato bancário que mostra que realmente entrou o dinheiro na conta isso vai pedir é muito mais fácil um estrangeiro ser aprovado do que um próprio americano é porque o score aqui é você tem o score você tem que ter dois anos de de um emprego no mesmo na mesma empresa muito burocrático mesmo até você ter esse financiamento o Gustavo é um exemplo ele comprou a primeira casa dele quando ele tinha 22 anos ele deu 3.5% de entrada e ganhou 3% de comissão pelo corretor certo? e eles tinham incentivo ainda da construtora porque aqui tem muito disso e eu recebi dinheiro de volta pra comprar minha casa eu vendi aquela casa que eu comprei em 2021 e comprei uma outra agora e eles me pagaram nessa daqui 8 mil dólares de volta me deram 8 mil dólares pra comprar minha casa incrível muito esperto muito bom muito legal gente nós estamos sendo muito bem assistidos pela DTB foi até conversar agora com o Gustavo aqui rapidão falou mano o que que é DTB ele falou que significa Deus tem bênção é Deus tem bênção que legal e a gente sempre fala nosso slogan é Deus tem bênção pra nós nossa família e pra família de vocês também viu você quer vir pra cá quer vir com a sua família em nome de Jesus realizar esse sonho ou voltar de férias com a sua família entre em contato com eles que é sensacional e se você tem um plano e um desejo e um sonho de também investir aqui vem atrás conversa em nome de Jesus e depois empresta a casa pra gente o único problema é que você vem uma vez depois você não consegue pensar em outro lugar pra passar as férias com a família tem um amigo nosso que fala cara mas toda vez você vai lá tem um monte de lugares que vocês conheceram e falam assim cara eu queria muito que você tivesse uma filha adolescente e um filho criança e me achasse outro lugar não existe que fosse bom pros dois assim tem um universo legal pros dois em todos os sentidos como você fala Bruno mesmo? é o melhor lugar do Brasil pra se morar Orlando é o melhor lugar do Brasil pra se morar é isso aí bom junto Tchau 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 Tchau